Galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, do vídeo de hoje. Trago a vocês um rápido, uma rápida análise a respeito dessa placa de captura. Ela é a Captura HDMI. Como funciona essa placa de captura? Eu usava uma placa de captura chamada Easy Cap. Ela é uma porcaria e não recomendo para ninguém usá-la, nem como a entrada, que ela é um lixo. Eu comprei essa placa de captura no Mercado Livre usada de um rapaz e paguei em torno de R$100 a R$120, não me lembro quanto. E é o preço que ela é vendida também no AliExpress. Qual é a vantagem dela? Vamos lá. Ela tem aqui um HDMI. Input, tem a entrada DC 5V. Na outra ponta dela tem uma USB e tem mais um HDMI. Como funciona isso aqui? Essa aqui é a alimentação da placa, para ela trabalhar, para ela ligar, para ter energia, para ela funcionar. Aqui é o input. O que é o input? O input vem do sistema que vai usar. Por exemplo, você vai usar um Play 4, vai usar o PS3, vai usar um outro console que tenha qualquer coisa que tenha um HDMI. Você vai pegar o HDMI, vai encaixar, vai pegar o HDMI, deixar no console e trazer até aqui a primeira parte do processo. Você vai encaixar um cabo V8 aqui e encaixar em uma USB de algum sistema para poder alimentar ou colocar diretamente em uma caixinha de celular. Na outra ponta, teremos aqui essa USB. Essa USB aqui é para o computador reconhecer o hardware, para você poder ligar no PC e algum programa de captura de imagem e detectar a presença da placa. Basicamente, isso funciona, já funciona, o programa vai deitar e você pode até fazer gravação de gameplay, de que você estiver fazendo, diretamente pelo software que você vai usar. Eu recomendo o OBS, que é um programa super intuitivo, um programa muito completo e um programa gratuito, um programa que não tem que pagar nada e você consegue fazer isso facilmente. E na outra, mas aqui tem mais uma saída, output, como funciona isso daqui? Você consegue jogar a imagem do console em um monitor ou uma tela para você poder jogar através dessa tela sem a necessidade de estar capturando essa imagem diretamente do programa. Porque há um certo delay se você capturar e jogar com a mesma, com o programa. O correto é você jogar no sistema que você vai usar, jogar no monitor separado do programa que está gravando. Os cabos são esses aqui, é um cabo USB, na outra ponta, é um V8, que é uma alimentação, e o outro é um USB padrão para o reconhecimento do computador, do hardware. Recomendo, serve perfeitamente, é muito prático, muito simples, muito levinho aqui, ó. É só isso aqui, que é o kit. Você coloca um HDMI ou dois, dependendo de onde você for usar ele. Recomendo, pesquisem no AliExpress a respeito desse daqui, ó. Hools HDMI Video Capture Wifi Loop. Loop seria isso aqui que eu falei para vocês agora, que no outro lado ele sai um HDMI para você poder usar um monitor para usar também o jogo, sem necessidade de estar vendo a imagem pelo programa de captura que você está usando para fazer a captura da imagem. Esse é o vídeo, agradeço a todos que viram, e por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos. Obrigado e tenha uma boa noite. Obrigado e tenha uma boa noite.